Feliz. Primeiro, muito feliz pela oportunidade. Minha segunda passagem, né? A primeira eu era muito jovem, mas também foi importante para mim, importante para minha carreira, importante para mim aprender. E agora eu volto bem mais maduro, bem mais consciente e sabendo muito mais do que eu quero. E espero que seja uma temporada belíssima e que possamos conseguir todos os nossos objetivos. Eu sei que é um clube muito grande na Europa. Procurei também perguntar alguns jogadores que eu conhecia que já tinham jogado aqui. Me falaram que a torcida é muito calorosa, assim como no Flamengo. Me falaram que é um clube muito grande, que tem muita pressão. Só falaram coisas boas e foi uma coisa também muito importante para mim estar aceitando essa proposta. Obrigado. 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 Obrigado.